Hoje no Panelaço eu estou aqui com o meu amigo Pedro Paulo Soares Mais conhecido como Manu... Porra, Abraão, você veio na minha casa, cara Que insatisfação, cara Caralho, velho Porra, meu Por que você veio na minha casa, cara? Ah, porque eu fui convidado E assim, cara? Os nego te convidam e você vai em qualquer casa Assim, cara? Pra você mesmo Puta, cara, é muito foda Muito foda, cara Foda mesmo, cara E hoje eu preparei um rango especial pra você, mano Tá? Você vai comer um peixe de tofu Opa Já comeu peixe de tofu? Já comeu tofu, já? É, meu fígado é frágil, né? Só o nome já assustou Não, tofu é fraquinho, cara É de feixe de soja, cara Então o negócio não é queijo, não é nada, cara Não é de bicho, sabe? E esse é um negócio muito doido O que vai acontecer aqui, cara Eu vou enrolar eles Tá aqui? Eles estão importantes, hein? Ele foi marinado 24 horas antes pra pegar o gosto Isso aqui a gente vai enrolar isso aqui, ó Falou? Na alga E com esse molho nós vamos refogar umas batatas aí Pra ser... pro acompanhamento Você empana o negócio aqui No molhinho que eu vou fazer aqui Frita Meu, vai ficar com cara de peixe o negócio, cara Certo Tá? Então assim, começamos mais um panelaço Brão, você corta a batata? Já cortou a batata? Já cortei Você já cozinhou na sua vida, meu irmão? Já, né? Já Ovo frito, feijão, arroz, sabe fazer? Não Não? Não, já fiz comida Já? Vi Mas faz tempo Já trampou levando marmita já, cara? Muito Já roubaram a sua mistura já? Não Nas firmas? Não Tem, cara Ouvi falar Não, eu já fui vítima já, cara De um cara que roubou minhas linguiças, cara Não é como comer a carne, cara Padrão de linguiça Então você vai cortar a batata com o dedo, tá ligado? Tem certeza, mano? Ah, meu, corta aí, meu Corta aí Rodelinha Eu sei que você é cozinhou Corta aí, meu irmão Olha o Bando Brown cortando batata aqui De que forma? Assim, de rodela, cara De rodela Certo Segura ela, segura a batata Tem a mão no bolso Não dá Não dá Não é você, meu Não é você O cara não lavou a mão, cara Que lindo, cara Perfeito Perfeito, cara Beleza, eu corto, Brown Isso Cara, Brown Brown, Brown De onde que veio o nome Brown, cara? É De James Brown Lógico Porque Eu era sambista, certo? E eu No final do samba Sempre sobrava um tempo Para improvisar um Um som gringo Com a percussão, né? Só E eu puxava o bonde Aí os caras colocaram vulgo de James Brown James James Já zoando É, zoando Tá ligado Já zoeira De zoeira Mola Esse Brown na época não era uma apelida ostentação Era uma zoa Mola Cresci nos 70, 80, a gente foi virando adolescente O que que tinha? Era funk e samba Funk e samba É, apareceu o movimento do punk também Do rock, já eram outros caras Eu não era da trigo do rock, certo? Só, certo Eu era do funk e do samba A negrada curtiu o samba, né? Eu cresci no Cadomblé O quintal para o roleiro funk O baile funk Sempre foi Bem, voltando aqui pro nosso assunto de comida, cara Batata, cebola, pimentão Tá? Tipo, cozido no molho que eu marinei A porra do tofu Pô, meu E como você conheceu os caras, meu? Os caras do Racionais? Os caras do Racionais, né? Certo Ah, o Blue é meu primo, certo? Sim Criado no mesmo torneiro e tal E os caras, o Ed Rock e o KLJ É a primeira vez que eu vi Eu vi eles tocando numa casa que tinha Lá na Brigadeira do Luiz Antônio É Naquela época a festa de rap tinha 40 pessoas, 30 Sempre os mesmos, né? Sim A turminha, né? Que nem os poes que a gente tinha, né? É Aí era o pessoal da São Bento Com algum cara ou outro, aventureiro Eu era um desses aventureiros aí, eu e o Blue Aí nós chegamos lá um dia Tava tendo vários grupos cantando E o Ed Rock e o KLJ tava lá Se apresentando A identificação foi rápida, né? Eles tinham um entrosamento de DJ com MC Que eu e o Blue tava anos luz daquilo Não tinha como Nem DJ eu conhecia O Kleber já tinha uma habilidade fora do normal pra época Pô, e só tinha uma picape assim ou tinha duas? Era uma madeirinha A picape dele chegava com a picape assim e foi embora assim Que foda, cara Chegou, o Kleber chegou com um e ele com o outro E aí eles faziam um entrosamento que o Ed Rock falava O meu nome é Ed Aí o Kleber soltava Rock O meu nome é o KLJ Rock Aí eu falei Nossa, esse é demais O Run de MC, né? Pá, aí acabou o show dos caras Nós descemos Fomos abraçar os caras Uma maior gritaria E o Blue Porra, DJ, cara! O Kleber já sempre foi tímido Valeu, valeu Dá um abraço aqui, cara! Já levantando ele As maloca fudidas E o Blue pede barro, né? O Zona Sul pede barro bravo Eu fui no show lá no Palmeiras O Brasil Segurança não queria deixar entrar O cara do hotel Não queria deixar entrar Não era nada, viu? Quando chegou a noite No meio da segunda música A gente invadiu o palco Pelos bastidores Invadiu o Poliagrad O Segurança Eles marcaram Eles vacilaram, né? Na Segurança Passou pra lá, outro pra cá Ficou um vácuo Eu... Quando o Segurança chegou Eu já tava com o cara O Dom é ele, pá! Lembra de mim! Morou! Cara! Cadê os caras? Os caras tá lá fora Eu fui lá lá fora buscar O Segurança Fui lá buscar os caras Como pegou essa virada De falar mais da periferia mesmo De bandidagem Sei lá De ser... Então, qual era o lance? Ser negro e vamos aí O lance que a gente descobriu Que o lance não era só o negro, né? É Que a gente vive num país Onde tem Gente de muita... Muitos tons de pele, né? Tinha muita gente que não sabia Que era nem negro, né? Então, o lance era ir além Do bagulho da raça Era... Era uma coisa de existência mesmo De... Pai, mãe, vô, camarada Morou, mano? Família E... Tradição Religião Um monte de coisa que era... Que era como se fosse proibido, né? É Valores e tal Periferia era como se fosse... As pessoas tratavam como se fosse animais mesmo Curral Pode crer Gente sem alma Morou? Gado, né? Eleitoral, por exemplo Totalmente, cara Aí, de repente... Os caras começam... Não foi o primeiro movimento contestador Tá longe de ser o primeiro, certo? Muita gente que acha que o rap aprendeu a contestar... A música aprendeu com o rap Não é verdade Cara, acho que a música... Mais que retratou a Sem Periferia Foi da Domingo no Parque, cara Essa aí, cara É de arrepiar até hoje Pra uma fase Pra uma fase, cara Pra uma fase, cara Pra aquela época, né? Nos últimos tempos Vida Louca 1 Vida Louca 2 Diário de um detento, cara Já não acho Você não acha, cara? Não acha Não acha Marcou, Bruno Marcou pra quem tava de fora do muro Pra quem tava de dentro Essa música assustava os presos Roubava a brisa Os caras iam dormir É mesmo, cara? Sério mesmo? Não, ninguém comemorava a Diário do Detento Não era um som pra curtir na cadeia É ruim mesmo Pode crer Porra, número é o caralho Ia dormir, mano Morou, velho? Roubava a brisa do ladrão E ouvir a boca de todos Caralho, cara De todos A gente vai rolar o tofu na alga Quer tentar um ou não? Não Caralho, cara Então eu vou fazer, cara Porque isso aqui depois vai virar um peixe Você vai pirar, cara Quer ver? Vou pegar daqui Tem uma salsinha e tal E vou enrolar os baseadinhos aqui Pra gente comer o tofu depois, cara Tá ligado? Pô, Abraão, você estudou, cara? Até o oitavo Até o oitavo, né? Eu fiz até o segundo colegial, cara Não... Você acha que se tivesse feito uma faculdade Você ia mais longe, cara? Porque, pô Talvez Você é inteligente pra caralho Também sou no meu... Ah, sim, Abraão Pelas letras É a maior inteligência fodida, cara É o papo reto, velho A minha inteligência é o seguinte A inteligência, assim Se eu gostar de uma coisa Eu me interesso por ela Eu vou nela As outras Nem tanto, moro Pode crer Não é uma inteligência globalizada É direcionada Eu gosto de som Então fui procurar entender Qual que era do som Eu gosto de rap Fui entender qual é que é do rap Moro? Qual que é do movimento mesmo Qual que é o par Aí eu fui pras cabeças, né? Pra as ideias Mas não é uma coisa Eu sempre fui um cara mediano, né? Agora, diga uma coisa Mas se você tivesse estudado Você teria uma meta Por isso? Você é médico? Você é advogado? Por isso que não Eu não consegui aprender física E biologia Eu não aprendi a fazer Porque quando eu era pequeno A mamãe fala Você vai querer ser Quando eu crescer assim Eu falei Ah, eu quero ser engenheiro eletrônico, né? Não tinha essas aí Vai aeronáutica Senai, né? Fazer curso no Senai Cara, eu tive a chance de estudar, cara Eu fui torneiro mecânico Essa era eu queria ser torneiro mecânico É, eu fui torneiro mecânico Trabalhei disso, tá ligado? Por isso que eu falei Que eu levei marmito, cara Eu tomava pinga Com os baianos Com a amizade do caralho Até que quando eu lancei O primeiro disco nosso Trinta anos atrás Cheguei com o disco Embaixo do braço Eu mostrei pros mano Os baianos Os caras olhados assim Mas que artista, meu irmão? O que tu tá fazendo aqui? Mas vai embora, meu É, eu passei por isso É, eu falei Ah, pô, meu, mas não é assim Mano, é disco, meu Tu lançou um disco É verdade Eu falei, pô, meu Quer saber de uma coisa? Vou embora Se eu fosse paulista Eu não tava aqui Eles falavam pra mim Ô, paulista, ele tá fazendo aqui Pô, vocês trabalhavam Eu descarreguei caminhão No Jumbo Eletro da Brigadeiro Entregou o caminhão? Eu descarregava O paulista Caralho, cara Era o Jumbo Eletro ali Eu trampava no depósito Eu era feliz E não sabia essa fase Ah, mas a gente Se gostava com um pouco, né, Brown? É, eu tive Pô, eu fumava meu baseado Tomava uma pinga E tava bom já, cara Ele tinha lá Eu ia sair lá com os povos punk Pra mim tava ótimo, cara Não tinha grandes ambições A gente não sabia Que ia chegar onde ia chegar, cara Nem você Você imaginou Que você ia ser o Brown, cara? Tá Mano, o Brown Que o povo lá da perifer Você é líder, velho Você concorda com isso? Você é líder, mano Dizem de si, né? Eu achei que quando eu passaria Dos 23, mano Contrariando estatísticas Você tá com 44 Contrariando estatísticas Eu achei, né? Na minha época era fácil achar Que não ia passar dos 25 Era o normal achar isso Eu fiz tudo pra morrer logo Eu não Eu tentei É, é, é Eu cheirei Engordei, meu Cheguei pesado 230 quilos, velho Eu cheirei É, é, é Eu nunca gostei Sempre tive acesso a qualquer droga Mas eu nunca gostei É Pô, tem aquela vez Que pegaram um cara E mataram um cara No show de vocês, cara Puts, foi uma barra pesadíssima Também, não foi, não? Foi, pô Que puseram o cara no palco Assim, cara Não foi assim, não? Jogaram no meu pé Jogaram assim E aí, meu Como você ficou com essa parada? Choque Choque, né, meu Mas parar de cantar Sério mesmo? Você achou que não tinha mais sentido Você achou que tava contribuindo com isso, cara? Eu achei Eu achei Eu achei que tava contribuindo com um caos É Um caos que instalava de uma pra outra Que não tinha, incontrolável Que nem esse dia Foi um caos incontrolável Eu vi ali que, na verdade Ninguém tava ouvindo nada que eu tava cantando É, né? Não, é Os caras tava pisando por cima e pedindo autógrafo Puta, cara O cara ali morto ali Tirando foto Tirando foto Pisando no corpo do cara O cara morrendo Falei lá, sai daqui, pá Fiquei chapeio, mano Tirando Esse dia foi o diabo Aconteceu de tudo, mano Dia pra pagar A bruxa tava solta Cara, eu vi os caras Os caras, mas é porque o Brown, PT, não sei o que Esse disco PT o caralho Disco de boy, velho Esse disco novo de vocês é mó foda, cara Como assim disco de boy, cara? Disco de boy, qualquer coisa é de boy Mas o que é disco de Dimash então? Os caras tocando batuta assim, cara? O disco de Dimash é... É os caras muito loucos na Madalena De madrugada De madrugada Falando merda Falando merda E comprando droga do traficante Com a maquininha De passar cartão Você viu isso aí? Comprou droga ruim Aí é malandro Porra, foda, hein, meu? Muito foda, cara Essas histórias aí, cara Ah, mas você... Já me falaram o seguinte Que eu dou muita atenção pros inimigos E pouca pros amigos, né? Então, eu também Quer que a gente se morde, cara Que essa história aí Com o nosso amigo Lobão, cara Eu acho que o Lobão Um cara inteligente O cara faz o maior pau pra ele O cara lê Os puta livrão, cara De repente O cara dessa guinada, cara Tá ligado, meu? De raiva assim De tio velho De esclerosado Foda, cara Tá ligado? Eu fiquei decepcionado Aí o cara começou a peitar vocês Chamando vocês de chapa branca De não sei o que De braço armado Meu... Sabe por que você apoiou? Eu... Assim... Todas as vezes que eu votei Eu não votei Eu nem vou votar, tá ligado? Não, não Tipo... Minha ideologia é essa De não votar anarquista e tal Mas você apoiou o PT, né, meu? E hoje em dia os negros Estão te cobrando por causa disso, cara Eu apoiei... Eu apoiei o PT na... As duas eleições atrás, né? Nas últimas duas Realmente eu fiquei de fora Fiquei ausentado O PT... Resgataram uma imagem minha Acho que de dois mil e... Puta que bosta Pouco E começaram a lançar agora Nessa campanha de agora É... Sacanagem, cara Lá da casa do caralho E resgataram Aí o cara põe no PT Aí aproveitaram Estava mantendo essas ondas De passear até aí Só que se ninguém tivesse votado no PT A Dilma não tinha ganhado Né? Agora ninguém votou Porra, cara Mas assim... Quem não vota também Porque eu achei... Eu acho que o PT fez uma pari cagada, tá ligado? Então... Nossa senhora, cara Eu não assino cagada do PT Eu também não, velho, tá ligado? Eu não voto também Eu tenho maior raiva Em 2006 o Rato já tinha feito música contra o Lula Contra o PT falando uma par de bosta, tá ligado? Então assim... E é o pior desses povos Que tá assumindo esse lado de direita Que chega a ser extremo o negócio, ligado? É quase fascista o negócio É, mas eu não sei mais quem é de direita Quem é de esquerda Tá tudo junto agora, mano Os caras de esquerda Tavam com papo de direita também E tá tudo errado, mano Sabe? O rap também tá reacionário O rap tá com papo de direita É o cara O rap também, cara O rap e meta Você parar pra ver o que o rap tá falando A maioria dos caras estão de direita hoje Entendeu? Os caras cantam as coisas que é de direita Cara, você mesmo falou pra mim que os pretos estão de direita Você acha que estão? Sempre votou o... Maluf? Maluf? Maluf Maluf Os pretos votam no Maluf, cara A comunidade negra sempre votou no Maluf Que doido, né, cara? A minha família toda votava no Maluf Tim Maia tem toda razão, cara Brasil... Não é aquela frase do Tim Maia? Ah, então Aí quando chegou o Racionais Com esse lance E aí o PT tava próximo E tinha que ganhar mesmo O Lula tinha que ganhar Tinha E quando ele ganhou eu fiquei feliz, velho Porque foi um... Mas aí, puta, mano Puta... Aí a família veio com nós Foi tão decepcionante, velho Aí a família veio com nós Todo mundo começou a votar no PT E tá... A negrada não votava no PT Nem sabia o que que era Não sabia, cara Entendeu? Aí através do rap começou a chegar também E o rap foi um canal pra isso Não foi só o Brown Entendeu? Ninguém ia ter coragem de apanhar um cara do 45 Ninguém é louco E pra mim, rap é liberdade, meu Cara quer... Se o cara quer fazer... Virar o quê? Uma escolinha, pôr o muro, pôr o grade Eu pulo a cerca e vou embora, mano Pôr a regra no Brau, cara O cara começou a cantar Aonde quer falar o que eu tenho que fazer, meu Você falou do Lobão Eu acho o seguinte Eu acho que inclusive o Lobão Ele também tem direito de protestar Quanto ele quiser Inclusive quanto o Mano Brau Desde que ele saiba o que ele tá falando Não fale merda Igual ele falou Certo? Se eu não estiver correndo certo Por que não falar de mim? Não Entendeu? Eu acho que é o seguinte Tá na chuva é pra moiar Se eu tô agindo correto Eu tô correto Sim Morou? Eu quero meus méritos Certo? Se eu tô dando mancada Tem que ser cobrado Qual que é a minha mancada? Eu quero prova, mano Quero ver qual o dinheiro do PT que tô na minha conta Quero ver qual o boi que eu tenho Quero ver qual o boi que eu tenho Nego fala isso de mim, cara Que o PT paga Quero ver qual que é o boi Tá ligado? Saca, meu Aqui não tem política não, cara A gente é contra tudo, contra todos Acho que os dois lá estão errados Os dois lá dão uma merda Quem quer entrar lá pra dançar a dança do sistema Tá ligado? Você acha que eu tô nem aí pra PT? É, lógico Eu quero... Eu tava do lado do meu povo Do lado de quem precisa, certo? Mas também se o povo não tiver muito valor pras coisas Cada um com seus problemas Os caras falam Você não pode deixar o Aécio ganhar Você não pode Eu falei Eu não posso por quê? Eu tenho poder de fazer ninguém Eu não vou fazer nada Eu não vou convencer De xavecar ninguém Agora se o Aécio ganhar Quem votou que se foda Eu também não ajudei ninguém Não assumi ninguém, tá ligado? Até os caras que são vegetarianos aí Me procuraram pra apoiar Caramba Eu fugi dos caras, meu Tá ligado? Porque eu não quero apoiar ninguém, cara Porque porra, meu É difícil, cara Se ganhar, ganhou Eu vou continuar lutando Nunca foi fácil pra mim Eu vou continuar lutando O PT ou sem PT Eu não ganho o salário do PT Eu não tenho nada do PT Lógico Entende? Isso mesmo, isso mesmo Quando foi importante Falar do PT Pros caras que precisavam o Lula ganhar Foi importante e ganhou Quando a Dilma concorreu Ela ganhou, ganhou Ganhou de novo Eu já não achava tão importante Ganhar de novo Tinha que ter um outro O negócio de ficar um partido só no pau dele Trinta anos Também não é, mano Pense igual também a você, cara Você vai fazer o quê? Você vai dar razão pro Lobão É Você vai falar Os caras que é o PT 100 anos no poder Eu não quero porra nenhuma Pala seu culo, Lobão Pode nunca aparecer essa porra Entendeu? Tá falando pelo culo É isso mesmo, cara Certo Eu voltei porque é o meu direito Voltar e eu volto quem eu quiser Vamos empanar e fritar o bagulho Vê se sai bom, mano Opa Opa É nóis então É nóis então Opa Vai virar um peixinho Vai virar um peixinho isso aqui, hein, meu Boa Espero que você goste, cara Olha só, olha que bonito, cara Parece um não sei o quê que parece isso aqui Um filho de cachorro empanado, cara Que louco Que foda, cara E os outros rolês do narracionais Você tem ido pro exterior tocar, cara? Pô, mano A gente já foi, já Não sei se o Brasil foi pro Japão É, já foi cantar pra... Vocês sabem que a gente vai cantar pra brasileiro, né, mano? É, só Os caras acham que você vai lá cantar pra americano Que o Snoopy vai no show Os caras pensam assim É Chega lá e tá os brasileiros abandonados Sem família lá Chorando Chorando A gente não, cara Vai os brasileiros e vai a gringaiada, velho Porque a gente é do meio, cara É A gente cantou no Japão lá Pô, os caras tudo... Vários caras tristes pra caralho Com saudade pra caralho do Brasil Pô, o Japão é foda, velho Longe demais, né? Até eu fico em depressão naquela porra lá Longe demais É difícil demais lá também, né, cara? Os caras trabalham pra cacete, cara E a pensão que não vai voltar nunca mais pra casa, né? É Deve ser ruim morrer pra aqueles lados aí Vem? Ah, não tem nada a ver comigo no Japão, não É Eu gosto da cultura, cara Pra cacete, cara De longe, eu aqui eles... É Pô, mas você tem fluência japonês, cara? Você não assistia o National Kid? É Não O National Kid é velho O Ultraseve Ultraseve Ultraman e tal Ultraman, é então Todo mundo, cara O Guzula Superdínimo Superdínimo, eu lembro O Guzula comia ferro, né? O Guzula está aqui Comia ferro, eu lembro Todos nós dos anos 70, cara Nós temos influência de japonês pra caralho, cara Você sabe que nessa época a gente não tinha televisão, né? A gente se reuniu e ficou na mudou na casa do vizinho que tinha Então quem tinha televisão ficava aquele monte de moleque vendo Nós não tinha No quintal só um tinha televisão Anos 70 era isso, né? É O meu pai ele foi comprar uma televisão com o veneno só em 77, cara É Meu pai ele comprou uma televisão colorida, cara O Michel veio chegar perto, cara Falou É Eu fui criado pela televisão, cara Obrigado Viciadinho em televisão Eu tinha que trabalhar na televisão, cara Eu tinha que trabalhar na televisão, cara Fizer televisão, cara A nossa geração só tinha televisão pra assistir Não tinha mais nada Ou brincar na rua, né? Ou brincar na rua Que era o legal Quando o DBS veio aqui A gente falou das brincadeiras antigas de rua e tal, cara O que vocês brincavam na área de vocês lá, cara? Bolinhas A Zona Sul era muito mato, né? Polícia ladrão Puta, polícia ladrão E bola, e futebol, né? Carrinho de golemã A criança é foda, cara Tem uma época que eu virei até terrorista, cara Comecei a ir sem diário Brincava com álcool, cara Lembra aquele negócio de videocon Pegar um bombril Ficar assim com o bombril? Pô, na época nós de criança Nós gostávamos de apertar a campainha e sair correndo Era onda Clássico, né? Colocar do lex da campainha Colocar do lex da campainha Clássico, cara Clássico, cara Era onda, adrenalina Tá pronto, cara Agora eu vou fazer os pratos Pra o seguinte, ó Vai tomar na minha cerveja Já tomou? Boa, não Já conhecia, não? Não conhecia Puta, é classe A, cara Você vê de trigo, meu Opa Você vê que precisa do meu copo Ok Tá bom Que foda, hein? Porque quando é de trigo tem que, assim, na moral Porque fica uma porra embaixo Porra do trigo, né? É lupus, né? Aí você tem que dar uma mexidinha e tal Certo Essa aqui é sua E tem a minha também, que eu vou tomar também Vou acompanhá-lo Não tô bebendo muito, mas Não vou perder essa chance de tomar cerveja com o Brown, né? Pode, pode Só vou beber porque é com você também É, é Isso aí, mano Que delícia, cara Saúde E aí? Boa Caramba Pô, por que demorou tempo pra sair disco, hein, cara? Ah, porque eu trabalhei, a gente trabalha em outras coisas, né? Outros discos, outros grupos, né? Racionais sempre pra um grupo estratégico também, dentro do hip hop, né? É, é A gente fazia, a gente sempre tá... É, em alguns momentos que o hip hop tava muito em baixa A gente saia de cena pra trabalhar os bastidores Só Porque existiu um boicote também Sim No governo do Kassab, por exemplo, o Racionais não conseguiu trabalhar É, né, meu? É Por causa daquela treta, né? É Pode crer E já era Lula, já era Dilma, e nem por isso eu tive Axé Entende? Também não fui pedir ajuda deles pra isso, né? Não é pra isso Agora, assim, eu pagava pra ver o disco só do Darcy Blue, velho E aí, tá bom o negócio? Tá fazendo Tá bom? Tá bom pra caralho Tá bom pra caralho Tá bom pra caralho? O Bruno tá fazendo disso Mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver o negócio aqui Tá quase pronto já Lula e Elhão Caralho, velho Não parece peixe Parece peixe Achei que também ia me saudar demais Não Tá? Não, curtiu? E aí, os legumes, vamos ver se tá bom Porra, João Gordo É, tá bom mesmo Tá bom aí, Brão Tá bom pra ele O solo dele Solo mesmo, ele, o Elhão, né? Marceria Puta, ele e o Elhão, cara, que foda, cara Eu amo o Elhão muito, cara Aliás, eu amo o Elhão muito, cara Aham E aí, nota? Nota 10 Sério mesmo? Curtiu mesmo? Ó Foda, hein? Porra, Brão, a maior satisfação de você vir aqui na minha casa, cara Fiquei emocionado, cara Eu sou seu fã pra caralho Curto mesmo, de verdade Tirar uns presentes aí Boa Ó, uma bombeta preta e vinho Ó O nosso documentário pra você aprender de Ratos Você vai rachar o bico, velho Pode ser O dia que você estiver lá em casa, fuma um e assiste, cara Você vai dar risada pra caralho Eu tava vendo umas coisas suas dos anos 80 Você no metrô Esse aqui é os 30 anos desse primeiro discurso de casa Então é reunião da formação antiga Tem documentário também Uma camiseta do Ratos Lindona Acho que eu tive a oportunidade de usar, vou ficar feliz Paripá, eu uso O disco O disco Esse aqui o que? Esse aqui de vernil colorido, ó Boa Né? O disco eu quero que você escute Eu quero que você assine pra mim esse disco aqui, ó Legal Tem moral? Obrigado Você vai ver eu usando essa camisa por aí Puta merda, hein, meu Assina pra mim, Brown, por favor Eu vou ficando aqui nesse emocionante Panelaço Com o Brown Tive a honra de estilo aqui na minha casa E espero que vocês voltem semana que vem Um grande abraço e é nóis Tchau Tchau